No livro de provérbios, no capítulo 21, lá no versículo 3, olha a palavra de Deus que fala Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício Então Deus manda falar pra você, não gaste a sua energia se sacrificando mais Você tava querendo fazer um sacrifício, buscando no Senhor Você tava querendo genjuar aí por um longo tempo durante um processo Só que Deus manda falar pra você, não se sacrifique mais por essa causa O que eu quero que você faça agora é exatamente isso, exercite justiça e juízo Seja somente justo diante do processo Faça o que é certo e o que é correto, é o que Deus manda falar pra você Não se sacrifique mais por essa causa, porque Deus já sabe que você tá bem cansada e cansada E o que Ele quer que você faça agora é só que você seja justo Seja justo e justa no processo, porque o resto do impossível é Deus que fará por você E aguarda, porque Deus tá se movimentando a teu favor Que Deus te abençoe no nome de Jesus